E você ouviu né que ele falou né? Possessivo. Não, é família, mas é possessivo. Qual o nome do seu mano? Nava, Felipe Nava. Ô Nava, depois fazemos uma pastral aí pai. Eu também sou canceriano, eu sou possessivo, amoroso, falam que é carente. Família, família. Família. Você é o que? Eu sou virgem. Caramba mano. E que que virgem é? Metódico. Você é tipo detalhista? Detalhista. Que é tudo do seu jeitinho? É, possessivo um pouquinho. Família. Gente boa pra caralho. É igual cancer? Todo signo é a mesma coisa. Todo signo é a mesma coisa. Eu vou apertar pra ele, como é que é? Essa são as partes boas. Ares, possessivo, guerreiro, família. Aí depois veio uma ruim. Qual? Ah, fala que é mentiroso. Eu nunca vi um signo que tem coisa ruim. Não, mas pô, tem músicos que são ruins. Qual que é aquele que falou que é? Ariano. Ariano. Ariano é o que? Ele é horrível. 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 Corre. Os Ariano agora. Você conheceu o Mariano? Corre. Você acredita nessas paradas? Pô mano, acredito. Você tem carente que acredita mesmo. Ah, então você é daqueles que você vai conhecer um amigo ou um cara, qual que é o seu signo? Ih mano. Não vai com a minha lua ele. É desses? Não vai com a minha lua. Não, não vai com a minha lua. Chega no ouvido do zagueiro. Qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Aí o cara fala Ariano. Ixi, bate pra caralho mano. Caralho. Aí o cara fala cansenando e fala, vou deitar. Mas o cara é uma família mano. Parece que ele vai ser uma família. É, signo é... Signo é muito louco né mano. É louco, fizeram e a gente só acredita e vai. Mas bom, vários bagulho bate né. Porque, é, não é tudo. Todo mundo é família e carinhoso, uma hora vai dar certo, Gabigol. É, persistente. Não, mas eu acredito. Não, mas tem vários. É muito foda esse bagulho. Tem, tem, tem. Mano, ó. Quando você fala, você vira e fala, ih... Todo mundo já faz a carinha ruim. Tinha a zoeirinha da escola? Ai, vi. É isso. Quem tá sério né. Quem tá sério. Mas eu, mano, eu fui na Cartomante já. Já foi? Já, sou curioso, mano. Fui gravar vídeo. Você foi pra quê? Grava vídeo. E aí? Aí ela falou assim, vai aparecer um projeto na sua vida, no mês tal, que vai mudar sua vida. Caralho, mas é assim? Fala até o mês e caralho. Não sei o que, pá. É? Aí eu, mano, até perguntei se o Neymar ia ganhar a Copa. E aí? Ela falou que não, mano. Mas foi quando isso? Foi ano passado. Sério? Foi. Mas ela vai tá errada, mano, se Deus quiser. Mas ela não falou do mês, não foi o mês que você lançou o Potipar? Não, eu perdi se o Neymar ia ser melhor do mundo. Aí ela falou não. Também tá errada. É, também. Também tá errada. É vacilona, mas aí, dos bagulhos da minha vida, é que se o Neymar tivesse lá, ia acertar diferente. Ela acertou o teu... Mas aí é rodo do Neymar, você entendeu? É. Nem, não pode acertar tudo. Neymar, não pode acertar tudo. É, muito chata. Mas ela acertou o quê? Do projeto, do mês certinho, velho. Do Potipar? Do mês também? Acertou, mano. Acertou. Bizarro. Caralho, mano. Vamos lá de novo. Só que é bagulho lá na sapoteia, mano. Ah, eu não gosto. Eu não gosto de saber do... É melhor não saber, né? É, mano. Vai que vem uma doença aí, mano. Não, velho. Não é assim também, né? Ela puxa umas cartas e tem uns reis, tem uns bagulho, tem uns bagulho doido lá. Ela olha e fala. Faz uns barulho, incenso. É doido, hein? Vamos. Vamos. Caraca, o Gabigol falando de cartomate, não dá pra ver, né? Não, mas... Não, você falou aí, falou, vamos aí, eu não vou. Não, eu também não vou, não. Eu vou pra igreja, eu vou lá, tá tudo certo. É, né? Conversar com Deus, tá tudo certo. Respeito também. Eu também.